O meu menino Jesus, o meu menino tão belo, Onde vás tu a nascer ao rigor do caramelo, ao rigor do caramelo. O meu menino Jesus, não queiras menino ser, ao rigor do caramelo, A neve te faz tremer, a neve te faz tremer. O meu menino Jesus, o meu menino tão belo, Onde vás tu a nascer ao rigor do caramelo, ao rigor do caramelo. O meu menino Jesus, não queiras menino ser, ao rigor do caramelo, A neve te faz tremer, a neve te faz tremer. Dá-me o teu menino, não dou, não dou, não dou. Dá-me o teu menino, vai à missa que eu lá vou. Dá-me o teu menino, não dou, não dou, não dou. Dá-me o teu menino, vai à missa que eu lá vou. Dá-me o teu menino, não dou, não dou, não dou. Dá-me o teu menino, não dou, não dou, não dou. O menino da senhora chamava a São José, que lhe trouxe uns sapatinhos da feira de Santo André, da feira de Santo André. O menino chora, chora, chora pelos sapatinhos, a solta e lhe dê as olvas que eu lhe darei os saltinhos, que eu lhe darei os saltinhos. Dá-me o teu menino, vai à missa que eu lavo, o teu menino. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti